Estou aqui com a Kelly Siqueira, coreógrafa da Portela. Hoje está florido e a gente vai falar de um tema muito importante, né? Um defeito de cor. Eu quero que você fale um pouco da história do samba e como é que você está construindo a coreografia para que essa coreografia traga essa representatividade, né? Isso. O nosso enredo é baseado no livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E a gente está falando basicamente da história de uma mulher que representa muitas outras mulheres, mulheres, pretas, mães e que fizeram um pacto na vida de não desistir e de se ajudar. Então, durante a trajetória da nossa personagem, da Keindé, ela ajudou. Quando criança ela foi apoiada e depois ela foi crescendo e apoiou muita gente. Então, o recado que a gente, da comissão, está trazendo principalmente hoje, né? Que vai ser diferente do outro dia, é essa união entre as mulheres para que juntas a gente possa realmente se apoiar, apoiar nossos sonhos e lutar junto com tudo que apareça aqui contra a gente. E como é que é? Porque, assim, a gente sabe que tem muitas exposições sobre o livro, né? Já teve aqui no Rio de Janeiro. O próprio livro é um elemento de pesquisa muito forte. Mas como é que é essa pesquisa da coreógrafa, né? Isso. A gente lê e releu o livro várias vezes. Todas as entrevistas da Ana Maria Gonçalves, a gente foi algumas vezes na exposição, nas mesas redondas que estão acontecendo. E em outras exposições que têm a ver com o livro, eu fiz uma viagem para fora do país visitando museus africanos e outros lugares para entender de onde que veio. Muita pesquisa sobre o Benin, que dentro da África foi o lugar de onde essa nossa protagonista saiu. Então, é ver as particularidades do Benin e o que a gente tem a ver com a Portela, né? Então, a Portela também é uma escola, uma escola que veio... Tem muitas mulheres fortes, mulheres pretas fortes que fazem a Portela, que comandam a Portela. Então, a gente sempre fazendo essa alincação entre a história, pesquisando, e a nossa escola. Quantos componentes da comissão? A comissão, hoje, ela está vindo com 14 pessoas, mas no dia a gente tem outros elementos. Tá bom. Muito obrigada. Bom desfile para vocês. É uma prévia para os 24. Obrigada, viu? Obrigada.